Vai punk, punk meu queixo, vai punk Não perde vida não? Não Não sei, eu acho que é isso Ah, não Vai punk, punk meu queixo Tem alguém vendo isso, tá ligado? Vai, não merece pancável, hein? Punk Oi Já vou Ah não, o que você vai tomar? O que você tá fazendo aí? A pô parou